Vamos saber quem tem para o almoço hoje? Esse chefe é um craque na gastronomia refinada e as suas criações, inclusive, são obras de muito trabalho, de muita dedicação. Ele foi convidado para comandar os fogões de um dos mais elegantes endereços da cidade, o Pio. Estou aqui com o Zequinha Esquerdo. Fala, Zequinha, como é que você está? Tudo bom, querido? Tudo bem, ótimo. Bem, e você? Obrigado por ter vindo. Obrigado, uma honra. Nós conversamos em off. Você vai me dar dica no ar do que eu tenho que fazer, tá? Muito bem. Bom, na sua opinião, qual é o maior desafio, que eu adorei esse teu mise en place, o desafio na montagem de um restaurante, contando tudo, arquitetura, cardápio, tudo? Ah, eu acho que o mais difícil, assim, para mim, pelo menos, é a equipe, né? Você alinhar com todo mundo, como que você gosta de trabalhar, o seu jeito de trabalhar, você treinar uma equipe para que seja sempre constante, eu acho que esse é o maior desafio para mim, assim. Zequinha, eu adoro comer, você sabe disso, gosto de cozinhar, não cozinho bem, mas eu gosto muito de comer. Talvez até mais do que cozinhar. Então, isso faz com que a gente tenha sempre amizade com os restauranteiros. Só para corroborar o que você está me dizendo, o grande problema de todo restauranteiro hoje é o RH. É, é difícil, é difícil. É complicado isso. O cara, não, eu vou fazer, olha a equipe, olha, isso que você falou, que eu acho fundamental. E é isso mesmo. Bom, eu sei que você levou aqui, sei lá, quanto tempo preparando esse prato de hoje. Você vai dizer o que que é. É, eu vou fazer um polvo, né? Ótimo. Esse polvo, a gente cozinha ele no suvide, né, que é no ováculo. A gente cozinha ele 78 graus por 4 horas. E, lógico, nem todo mundo tem equipamento para fazer isso em casa. Eu, por exemplo, não tenho. Por isso que eu perguntei a você. Como é que eu faço para o polvo que eu faço deixar de ser borracha? Quando eu faço em casa, eu faço na panela de pressão. Coloco um tomilho, um dente de alho inteiro, água. Deixa eu ferver na panela de pressão. Só isso? Sem sal? Um pouquinho de sal. Aí eu pego o polvo, dou aquelas três banhadas para ele não ficar tão, sabe, dar uma soltada assim. Dou três banhadas, jogo ele lá dentro, fecho a panela de pressão, 15 minutos. Lógico, depende do tamanho do polvo, né? Natureza, cada hora vem de um tamanho. Lógico. E aquela coisa. Você acha que precisa cozinhar mais? Deixa a cozinha mais. Vai sentindo o ingrediente e vai seguindo em frente. Como é que é esse polvo que você vai fazer hoje aqui? Eu vou fazer um escabeche de feijão manteiguinha. Pô! Um escabeche de feijão? Um escabeche de feijão. É um feijão que é uma preparação que tem o caldo um pouquinho mais ácido, né? Para contrastar com o polvo também, para dar uma leveza, uma salivada. Alho poró, braseado. Cozinhei ele no vapor. Vou dar uma seladinha agora para vocês. E purê de azeitona siciliana. Ô, pireira de azeitona. Que maravilha. Conte, você sabe o que é escabeche? Ah, muito prazer. Não, não vai, não vai. Mas ele é bonito. Não, mas não vai. Ah, mas é um chefe. Que lindo. Você tá relaxado? Tô, tô. Tá se sentindo bem? Tô, tô. Ó, o éter, o nosso sonoplasta botou isso. O solo é meu. O solo é meu. É lindo. Eu me sinto relaxada. Eu me sinto bem. Mas olha, não pode ver um chefe aqui que ela já se oferece. Não tô me oferecendo. Eu tô aqui perguntando do escabeche. Você não falou até agora que você tá disponível pra ele. Eu gostei que você pegou aqui hoje. Aqui. O Rony tem uma energia, gente. Assim, acho que ele tem mão abençoada, mão santa. Porque quando você pega... Tá vendo aí, ó? Mas vamos falar do escabeche. Não sai fora do contexto. Do contexto. Ah, escabeche. Escabeche. E eu queria que você falasse pra nós o que é o escabeche. Porque eu dei uma estudadinha também, né? E aqui a gente vai trocar umas figurinhas agora. O escabeche é uma preparação típica de andaluz. É um caldo ácido. Geralmente o pessoal faz com peixe ou com algumas carnes. E antigamente o pessoal fazia pela técnica de conservação. Porque o vinagre ele mantém os alimentos e naquela época não tinha geladeira, não tinha essas facilidades que tem hoje. Então o escabeche é qualquer preparação que tenha um caldo ácido e que sirva pra conservar os alimentos. É lógico que existem inúmeras variações, como molho de tomate, pimentão. Mas o básico do escabeche é o vinagre. O vinagre, isso que é o importante. Até que vem das Arábia, não? É, das Arábia. Sim, e aí eles, o nome é escabeche. E eu não sei falar muito bem, porque eu tenho muito sotaque. Mas é conserva em vinagre, não? E aí virou moda, porque não tinha geladeira, né, chefe? E aí, nas grandes viagens, dos cobrimentos do Brasil, nas Índias, tudo, tudo ia no escabeche. Tudo ia no vinagre, porque ele tinha que comer, não podia morrer. E aí põe os peixes no escabeche. E a gente faz com o feijão manteiguinha. Ah, isso eu achei interessantíssimo, porque eu conhecia o moto com peixe, essas coisas. Eu com o feijão manteiguinha, já que é a primeira vez que eu vou ver. Ah, é? É, e eu também. Espero que gostem. Vou gostar muito, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Bom, ainda tem sobremesa, né? Tem. Sobremesa quem vai fazer é a Mari, Mariana Dias, nossa confeiteira. Mari, vem cá. Ela é linda. Olha, ó, não fala que não precisava nem cozinhar, tá? Olha. Mas eu vou falar uma outra coisa. Para nós que gostamos de cozinhar, não existe mais nenhuma dificuldade maior do que patisserie e boulangerie. Porque vocês trabalham com fórmula. A gente corrige. Ô, tá sem sal, bota aqui e tal. Aí se você acerta. Com o negócio não, de boulangerie não, ou de patisserie. 250 gramas, botou 249 de zanda. É verdade. Não é? É verdade. Então fala no microfone. Desculpa. É, fala no microfone. É verdade. É, a sobremesa hoje, né, a sobremesa que nós trouxemos é zuca e coco, né? Opa. E tá só... Que é o produto de abóbora, que é ali? Isso. Zuca é abóbora. É. Tem que finalizar ainda. É que tem que finalizar, ela ainda não tá finalizada. Como assim, finalizar? No forno? Falta o sorvete. No sorvete? Ah, tá. Eu preciso colocar. Pensei que já ia meter um maçarico, alguma coisa ali. Não. Então é um bolo de especiarias, de abóbora com especiarias. Tá. Aí eu tenho algumas texturas de abóbora e algumas texturas de coco. Então tem doce de abóbora, purê de abóbora e tem um crocantezinho de abóbora também que vai no final. E aí de coco, é um purê de coco, o sorvete de coco. Então é abóbora e coco. Só posso dizer uma coisa pra você. Você é insuportável. Muito obrigada. E linda. E linda, e linda. A concheta me segurou, porque eu disse, não precisava nem ser chefe de patisseira. O Dalma dela tem babadinho, olha que fofo. Viu como ela fala direitinho? O Dalma. O que as pessoas falam? A Dalma, eu não sei. Não é? Eu aprendi com você. O diretor tá falando de novo, não, que eu falo isso toda hora. Eu tenho que corrigir. Não se eu falo errado. Bom, Zequinha Esquerdo assina a cozinha do restaurante Piu, que fica no Shopping Guatemi, aqui em São Paulo. Na venda é Brigadeiro Falia Lima, 2232. Piso 3. Isso. Telefone. É o telefone do restaurante. Eu tô falando pra você. Não, eu acho que... Não. Já respondeu. 3198-7649. 3198-7649. Resolvido? 3198-7649. 3198-7649. 5198-7649. 5198-7649. A CIDADE NO BRASIL